Enquanto você não mudar a sua mentalidade, a sua mente vai continuar com autoboicotes para te fazer tropeçar e voltar para a pobreza. Você precisa mudar a sua mente. Vou trazer aqui algumas das crenças comuns de pessoas de mentalidade pobre para que você perceba se você possui esse tipo de pensamento e possa começar a mudar para atrair dinheiro. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Em geral, as pessoas de mentalidade pobre criam ideias ruins sobre ricos e sobre sinais de riqueza. A pessoa diz, por exemplo, que o rico não pode comer à vontade. Eu quero que você comece a notar que essas frases são mentiras. Eu vou trazer aqui uma sequência de frases e eu quero que você mesmo passe a notar essas mentiras quando você ouvir outras frases parecidas. A primeira frase é a que diz que ricos são desonestos. Essa crença faz com que a pessoa deixe de enriquecer para não se corromper. Só que pensar que ricos são desonestos é uma mentira. Também existem pobres desonestos. Honestidade não tem nada a ver com riqueza. Se você é honesto sendo pobre, você vai continuar sendo honesto sendo rico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra frase é a que diz que ricos são arrogantes. Só que arrogância também não tem nada a ver com riqueza ou pobreza. Existem ricos humildes, assim como também existem pobres arrogantes. É algo que vem da pessoa, não vem do dinheiro. Outra crença comum é a de que ricos são egoístas. É bem comum que algumas pessoas fiquem assistindo a vídeos, filmes ou novelas com histórias de ricos que cuidam tanto do trabalho que esquecem dos filhos. E aí o pobre fica achando que pobreza é um sinal de priorizar a família, o que não é verdade. Basta observar que tem muito pobre que prefere ficar mexendo no celular do que cuidando dos filhos. E muitos ricos tiveram a família justamente como a sua maior motivação para enriquecer, justamente para poderem dar mais conforto e terem mais tempo livre para dar atenção aos filhos do que tinham antes quando eram pobres. Outra crença comum é a que diz que é perigoso ser rico. Isso também é mentira. É muito mais perigoso ser pobre. Se o pobre fica doente, ele nem sempre consegue vaga no hospital público. Ele não tem dinheiro para comprar remédio caro. A quantidade de coisas ruins que pode acontecer com um pobre é muito maior. Ser pobre é muito mais perigoso do que ser rico. Outra frase muito dita por pessoas de mentalidade pobre é a que diz que quando eu for rico, eu vou ser exatamente como eu já sou agora. Se você costuma dizer isso, saiba que provavelmente você jamais vai deixar de ser pobre. Afinal, se você vai continuar exatamente igual, se você não vai mudar absolutamente nada na sua vida, para que você quer ser rico? Isso não faz sentido para o seu cérebro. Perceba que isso não quer dizer que o rico precisa ostentar. Não, é isso que eu estou falando. Muitos ricos são discretos, mas é óbvio que a sua vida sendo rico vai ser diferente da sua vida sendo pobre. Vai ser uma vida com mais conforto e com mais possibilidades. Sendo rico, você não vai ser exatamente quem você é agora. O que não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário. Outra frase comum de quem tem mentalidade pobre é se preocupar com pessoas interesseiras. É dizer que ser rico é complicado porque as pessoas se aproximam do rico por interesse. Só que a verdade é que o rico não se preocupa com isso. Ele sabe que a sua riqueza atrai a admiração. E ele tem critérios para selecionar quem fica e quem sai da sua vida. Fazendo uma comparação, imagine uma mulher muito linda. Uma mulher maravilhosa. Pensa ali, uma mulher que você acha assim deslumbrante. Essa mulher também sabe que a beleza dela atrai muitos homens. E ela não se incomoda com isso. Ela não vai achar ruim o fato de os homens se atraírem pela beleza dela. Ela simplesmente vai selecionar quem fica na sua vida. Da mesma forma, o rico sabe que o poder faz parte de quem ele é. Então ele não se incomoda com a admiração das pessoas. Ele apenas seleciona quais companhias ele quer ter ao seu lado. Outra crença comum de quem tem mentalidade pobre é a de pensar que é melhor ter pouco dinheiro. Porque se você tiver muito, você pode ser assaltado. Medo de ser roubado. Quem tem crença de escassez sempre pensa em desgraça. O que você precisa fazer é dissipar esse medo. Pensando em estratégias para superar este problema. Por exemplo, se você tem medo de ter uma casa grande, bonita. Porque você tem medo que essa casa seja assaltada. Então você pode pensar que você vai escolher um bairro seguro. Ou talvez até um condomínio fechado. Que tenha vigilantes e câmeras de segurança. E em vez de se sentir paralisado pelo medo. Você vai achar alguma estratégia para resolver o problema. Outro pensamento comum de quem tem mentalidade pobre. É dizer que você nasceu pobre. E então você vai morrer pobre. Como se não fosse possível sair da sua situação. Por exemplo, alguém diz. O meu sonho era ser médico. O meu sonho era cursar medicina. Mas eu jamais conseguiria pagar a faculdade. Porque eu nasci pobre e eu não tenho dinheiro. Em vez disso, a pessoa deveria se perguntar. Como eu conseguiria pagar a mensalidade? Como? De que forma eu poderia conseguir realizar meu sonho? O pobre geralmente tem a convicção de que ele não vai conseguir. Porque ele nasceu pobre. Só que o dinheiro acompanha a positividade. A mentalidade derrotista. Afasta o dinheiro. Então foque em como. Pense como você poderia conseguir o dinheiro para atingir o seu objetivo. E reconheça aquilo que está dando certo na sua vida. Dentro da sua realidade. Seja ela qual for. Você deve reconhecer os pontos positivos. E ressaltar as coisas boas que acontecem. Por exemplo. Vamos supor que você seja mulher. Tem mulheres que dizem que o mundo há 200 anos era melhor. Mas cá entre nós. Será que alguma dessas mulheres gostaria mesmo de viver há 200 anos atrás? Sem poder votar. Sem ter direito de escolha sobre o seu marido. Sem saber ler e escrever. Sem poder trabalhar fora. Porque para trabalhar fora, há 200 anos atrás, a mulher precisava ter autorização do marido. Você sabia disso? Viver até sem a existência de antibióticos. Você viveria sem antibióticos. Eu não viveria sem antibióticos. É muito melhor focar naquilo que existe de bom hoje. Atualmente nós temos internet, higiene, antibióticos, moradias com mais conforto, legislações melhores que protegem a mulher. E por aí vai. Você precisa acostumar a sua mente a focar no que está bom. Perceba também quem são as pessoas com quem você mais convive. São pessoas otimistas ou são pessoas pessimistas? São pessoas agradecidas ou são pessoas reclamonas? Você é influenciado por comportamentos sutis, que muitas vezes você nem nota. O que costuma acontecer é que a pessoa vê todo mundo sendo negativo, sendo ácido, sendo chato. E aí a pessoa acha isso normal. Esse dano se infiltra na pessoa. Ela pensa que se todo mundo faz isso é porque é assim. Aí o pessimista se considera um realista. Sendo que no fundo ele está apenas sendo um cara negativo. Cuidado com quem você anda, porque isso passa a fazer parte da sua realidade. Se você anda com bandidos, você vai passar a achar o banditismo algo normal. Se você anda com desonestos, você vai passar a achar a desonestidade normal. Quem vive no meio da sujeira acaba também ficando sujo. Por fim, eu quero terminar esse vídeo trazendo mais uma frase que é muito dita por quem tem mentalidade pobre. Que é a frase, dinheiro não traz felicidade. O que eu tenho a dizer é que dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não traz porcaria nenhuma. Dinheiro não traz felicidade, mas pobreza não traz também. A diferença é que tendo dinheiro você consegue resolver muitos problemas que sendo pobre você não conseguiria. É verdade que existem muitos problemas que o dinheiro não é capaz de resolver. Mas também é um fato que há uma infinidade de problemas que são resolvidos através de dinheiro, sim. Até mesmo problemas de saúde, contratando bons médicos em ótimos hospitais particulares que vão prescrever os melhores medicamentos que talvez não estejam disponíveis gratuitamente no SUS. Pense sobre isso. Nós não podemos construir riqueza mergulhados em pensamentos de pobreza. Nós não podemos construir prosperidade imersos em sentimentos de escassez. E não podemos viver uma vida plena quando temos uma visão negativa da vida. Sempre que você se deparar com uma frase negativa sobre o dinheiro, pare e pense em alguma resposta que mude essa crença. Você precisa eliminar os pensamentos negativos sobre a riqueza. E assim a riqueza vai encontrar um jeito de chegar até a sua vida, através de boas oportunidades. Se você chegou até aqui, eu quero te passar uma tarefa. Pense em uma frase negativa sobre o dinheiro que você já ouviu ao longo da vida e depois pense em outra frase para quebrar essa crença. Crie uma frase para eliminar esse pensamento negativo sobre a riqueza. E agora que você entendeu como as crenças limitantes podem estar segurando você de alcançar a verdadeira prosperidade, é hora de fazer uma escolha. Você vai continuar permitindo que esses pensamentos mantenham você preso à pobreza? Ou você está pronto para abraçar uma mentalidade de abundância e transformar completamente a sua vida? Foi para isso que eu criei o treinamento Mestres do Universo. O treinamento Mestres do Universo é a sua porta de entrada para esse novo mundo. Não se trata apenas de aprender técnicas. É sobre reprogramar a sua mente para o sucesso, a prosperidade e a realização dos seus sonhos. Aqui você não vai só aprender a atrair dinheiro. Você vai aprender a manter uma riqueza duradoura e significativa em todos os aspectos da sua vida. Liberte-se das amarras da pobreza mental. Dê um passo corajoso hoje mesmo e junte-se ao treinamento Mestres do Universo. Permita-se viver a vida que você sempre sonhou. Aquela que você merece. Inscreva-se agora e comece a sua jornada de transformação. O Universo está pronto para responder aos seus chamados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar no canal e outros vídeos sobre prosperidade. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é simplesmente assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até! Tchau! Tchau.